Tá lá o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto mandou lá na área, Ed Carlos! Gol do Galo! Ed Carlos, o que é o destino? O Leonardo Silva foi expulso e só por isso ele entrou no jogo. Meteu a cabeça na bola aos 43 minutos do segundo... Aos 43 minutos do primeiro tempo, Ed Carlos mandou a bola pro fundo do gol. Ed Carlos, na cobrança de falta do Giovanni Augusto, na cabeça do zagueirão, Ed Carlos. O Atlético faz 1x0 pra cima do Figueirense. De nuca!